Olá, eu sou o Nathan da Greening e vou apresentar para vocês a crimpadora de terminais elétricos à bateria modelo EK6 IDL. Essa ferramenta atinge uma força de compressão de até 6 toneladas, em cabos de cobra de 10 a 240 mm² e em alumínio de 50 a 180 mm². A forma de compressão desse equipamento é pelo método de indentação, que proporciona o melhor grau de compactação do mercado e elimina por completo a utilização de matrizes. A EK6 IDL é uma das máquinas mais leves da categoria. Ela pesa cerca de 2,5 kg, já com a bateria de 18V. O equipamento conta com uma luz de LED para trabalho em locais escuros, um painel com informações técnicas sobre o equipamento, pistão de duplo estágio, que vai identificar a força correta para cada bitola de cabo. Um outro recurso interessante é o sistema IntelliCrimp, que alerta o operador caso alguma crimpagem não saia corretamente. Para maiores informações sobre a linha Greenly, estou deixando aqui na descrição todos os nossos canais para contato. Não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar a gente lá nas redes sociais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho